Se uma formiga tivesse seu tamanho aumentado para as dimensões de um carro de passeio, qual seria a sua velocidade? Formigas são muito rápidas. Usando esse vídeo e o cronômetro do computador, podemos estimar que, nesse trecho, a formiga percorre oito vezes o seu tamanho num tempo de 0,4 segundos. Se um carro médio tem quatro metros e meio de comprimento, podemos calcular que essa distância que ela percorre corresponde a 36 metros para um carro. Portanto, a gente chega à seguinte conclusão, ela percorre 36 metros em 0,4 segundos. Se formos calcular a velocidade dela, que é a divisão do espaço pelo tempo, nós vamos encontrar 36 metros dividido por 0,4 segundos. Para fazer uma divisão como essa aqui, é melhor multiplicar por 10 vezes o numerador e o denominador, e nós teremos a seguinte fração, 360 dividido por 4. Isso vai nos dar a velocidade da formiga do tamanho de um carro em 90 metros por segundo. Se eu quero ter uma noção de quilômetros por hora, para transformar metros por segundo em quilômetros por hora, existe uma regrinha bem fácil, que é multiplicar por 3,6, já que uma hora tem 3.600 segundos e um quilômetro tem mil metros. Isto vai dar esse fator de 3,6. Logo, eu pego a velocidade da formiga carro, 90 vezes 3,6, vai me dar a assustadora velocidade de 324 quilômetros por hora.